Música De coro e maestro Adriano Nunes de Souza Banda Municipal de Serafina Correia Em julgamento Adriano Nunes de Souza Banda Municipal de Serafina Correia Banda Municipal de Serafina Banda Municipal de Serafina Correia 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 Abertura 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 Banda Municipal de Serafina Corrêa, Maestro Adriano Nunes de Souza. Atenção, senhoras e senhores. 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 Música Abertura 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 Quanto a Bontobre Abertura Centro Schardino Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL